Fala rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Campeonato Brasileiro, Flamengo vs Juventude Cara, é muito difícil o Flamengo conseguir o título do Campeonato Brasileiro Matematicamente, ainda há possibilidades O Flamengo tem que ganhar tudo Torcer pra Botafogo e Palmeiras começarem a tropeçar Fortaleza também que tá na nossa frente Enfim, esperamos uma vitória hoje do Mengão Meu palpite é 2x0, Mengão Ah, 2x0, Juventude O Nenê Não, ele tá no banco, ele não vai nem o saco Mas se ele entrar e não fazer gol, quero gol do Nenê E pra você que trabalha ou já trabalhou de carteira assinada Tem aquele saldo parado lá no FGTS Tá precisando de grana e não sabe como sacar esse valor Nós queremos te indicar a mais ágil A mais ágil ajuda milhares de brasileiros como você Que tem aquele saldo parado lá no FGTS Que não sabe como sacar O link pra contato com a mais ágil Vai estar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo Entre em contato lá com a galera da mais ágil Acertando tudo dentro de 24 horas ou até menos, né? É muito rápido, galera O saldo já fica disponível lá na sua conta pra saque Então não perca essa oportunidade, tá bom? É isso aí Bora, MENGÃOS! A BEMBÃO, A BEMBÃO, A BEMBÃO, A BEMBÃO, A BEMBÃO, A BEMBÃO! É o nicha, é o nicha, é o nicho, é o nicho, é o nicho pi É o nicho pi De direita, de direita Aquela chapadinha de direita O Felipe Luiz quer insistir num jogador Que não dá Olha lá, ele já tinha batido de direita já Jogador de cobertura Mas é isso aí 20 minutos do primeiro tempo O Mengão tá todo vapor, irmão Só falta ampliar o placar Pra gente ficar mais tranquilo ainda Para, você tá vendo um bom jogo Com os pedacos ainda O Vasco faz isso aí O Vasco dá espetáculo pro torcedor Pior não faz, é melhor Bolão, hein, Arrasco Bolão, hein Vamos, vamos, Gabriel, faz Ah, que caramba O goleiro tirou O goleiro tirou Ah, não, não pode tomar esse contra-ataque aí não Faz o gol, faz o gol, chuta Ah, que isso, cara Caraca Ah, queira O goleiro do Gilberto, irmão Ah, falei Gabigol não dá certo Felipe Luiz Tá querendo insistir numa coisa Que não dá certo Porque é amigo do Gabigol Beleza Tá aí, ó Ah, mas ele foi, o goleiro te tirou Tirou, mas ele não chegou a tempo você não tá entendendo que ele não tá conseguindo jogar nada, pode me julgar, vamos do céu ao inferno em menos de 20 segundos, pode me julgar, os haters, pode me julgar, porque eu estou falando do Gabigol, mas não dá gente, não tem condição, adorei, adorei, mas vambora Gabriel, isso aí, bolão, vamos arrastar, eita, isso aí goleirão, isso aí, caraca, não consegue, o Gabigol não segura a bola, deixa ele aí dentro jogando, eu acho que é melhor até o Filipe Luiz deixar ele aí dentro jogando, vai fazer o gol, não vou nem falar aqui qual é o gol que ele vai fazer, eu não quero que o Filipe Luiz tire ele mesmo, pode botar todos os jogos agora, bolão hein Gal Pereira, vambora Gabriel, ó, ó, o que é isso, eu até, depois eu vou ajeitar o cabelo aqui na minha rua, porque eu não espero nada do Gabigol mesmo que bola lançada, hein mais uma que ele deu fora, meu Deus bora, Mishael, bora tira aí, ó isso, sobrou o Gabriel bora, mas foi o jogador da juventude que chutou a bola, hein boa, 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 boa não, Gerson, vamos, Westle, ai, caraca, maluco, mas quase que ele fez o gol contra mesmo, olha lá, porque a bola vem no contra, caraca, olha o Gerson, só o Gerson, deixando passar por causa do gol, pra pôr o seu rolo no Hélio, ó, olha lá, é uma pena não ter saído desse gol aí, não, basta de um Vai pra cima aí, Juventus Tem que tirar, hein Vamos aí Gol do Gerson, tá no gol do Gerson Isso Putscrito, pô Cara, porra, essa bola passou Eu achei que ia ser bom Olha lá, gente, olha isso Caraca Show do intervalo Casal rival react A diversão das reações Vamos, vamos, filho Vamos Ele deu pênalti Ele deu pênalti Ele deu pênalti Pênalti, claro Deu um tranco nas costas do Gerson Deu um tranco nas costas do Gerson Gado em gol com a cobrança Segura Pênalti Eu falei que ele ia fazer o gol E ia calar sua boca Eu falei Eu falei Eu falei Que ele ia fazer o gol E ia calar sua boca 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 Vamos, Israel Vamos, Israel Tira, tira, tira Vamos, Israel Dá um gol Vamos, arraste Dá um gol Tira, tira, tira Tira, tira, tira 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 Tira Bora, Gilberto Bora fazer gol Vamos ver Vai Ah, não Ah, que isso Gol Gol Gilberto de novo, não Por que esse cara Que fez a merda do oi É É Isso, cara Desatenção ali na entrada da área O cara é sozinho, cara Ainda dá pra empatar aí, hein E dá pra fazer outro, hein Desatenção, cara Ali, cara Tem que continuar desse jeito Olha lá Deixaram o cara sozinho, mano Olha lá Ele dominou Pensou e chutou, pô Sozinho, cara Tem que corrigir essa marcação aí o Flamengo, cara Não dá pra ficar tomando esse tanto de gol, não Tem que corrigir nada Ah, tu gosta que o Flamengo passa gol nos outros porque é tomar gol, né Claro que não, pô Pode tomar gol, não É muito engraçado Pode tomar gol, não Pois toma Tá tomando de dois Vai tomar mais, cara Agora tá com cinco minutos Ainda tô esperando do bebê Porque ele ainda vai entrar Vambora, Gilberto Vambora, Gilberto Vambora, Gilberto Vambora, Gilberto Vambora, Gilberto Vambora Tá de vez no jogo, ó Vambora, Gilberto Vambora, Gilberto Ai, caralho Vambora 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 rapaz acabou a dona é mais um vídeo aqui do nosso canal 4 a 2 meagão e é sobre isso, é sobre isso nada a falar irmão, o Flamengo tem que jogar é exatamente o que nós queremos ver eu não vou nem comentar aqui, ali, tentaram agafar fala, que galera gostou de ver tentaram agafar a juventude, mas fazer o que, né? nada disso, nada disso, agora vai ficar inventando desculpa para de bobeira pênalti claro enfim, para vocês que ficaram conosco até aqui caso tenha gostado do vídeo deixe seu like aí, se ainda não for inscrito inscrevam-se aí no nosso canal e dê essa moralzinha para a gente, tá bom? nunca se esqueça, aqui é Vasco Mengão sempre